Parque Aras Sebastião Florencio em Caruaru com nova estrutura Com vinte mil reais em prêmios e boiada toda amobral Categoria aberto com doze mil em prêmios Categoria iniciante com oito mil em prêmios Faça sua senha antecipada agora mesmo pelo site Sua Senha ponto com ponto BR Realização, Boteco dos Primos e Família Nova Essa vai ser diferente Canal Rei da Amiduí no Youtube Mais um vídeo dessa vez aqui na chácara Aqui do meu amigo Naldinho Vou mandar um abraço a turma que contribui com o nosso trabalho A Oto Carco Verde é uma tradição que se renova Não perca tempo, vá na Oto Carco Verde A GS Refrigeração são três letras para mudar a sua história Não perca tempo, tudo em um só lugar Mais de dez mil it pra você Mandar um abraço também A Granja GF Swim na cidade de Passira Com ótimo rebanho, você liga pra lá e faz um bom negócio E mandar um abraço também Eletrônica Central Musical na rua João Condé do meu amigo Felipe Tudo que você precisar vai montar sua banda, instrumento musical em geral Eletrônica Central, qual a gente manda um abraço A gente está aqui com o meu amigo Naldinho Nessa série de vídeos, a gente agradece aí o nosso descrito E viemos acompanhar aqui nessa pista de vaquejada e também a chácara A gente vai dar um registro aqui, vai mostrar o capim Algumas criações, Naldinho, satisfação Canal Rei da Amiduí com muita alegria Você permitir esse conteúdo pra gente E aqui a gente está nessa parte de vaquejada Que era uma pista, ainda é a pista ainda Mas você teve o privilégio de fazer diversos eventos aqui, não foi Naldinho? Eu fiz mais de trinta bolinhas aqui, é dois por meio Aquela galera do Salgado, Salgado, Jardim, Anto da Banana Salgado, vinte e três pra aqui Fiz mais de trinta bolinhas aqui Durante quantos anos? Durante uns vinte anos mais ou menos Faz quantos anos você está nessa terra aqui? Uns quarenta Quarenta anos, né? Quarenta anos Chegaram aqui? Chegamos aqui, meu pai aqui vizinho Vizinho Aí eu comecei esse terreninho aqui, fez essa pistazinha Aí agora eu mudei, de vaquejada pra venda de capim Ok, então a gente vai conhecer agora a chácara do Naldinho, né? É o mesmo nome da... O mesmo nome, o mesmo nome Váquejosa da Conceição É também o nome da chácara, né? Então vamos conhecer, né? Vamos embora Vamos em frente Olha, aqui Naldinho está apresentando aqui A plantação de capim fêmeo, né Naldinho? Esse aqui é o fêmeo Pode ficar Esse aqui é o fêmeo, né? Aqui não é vente por conta E aquele lá é mineirão, elefante O fêmeo é mineirão, elefante É Aqui em média você tira quantos sacos? Aqui não é vente de todo jeito Vente de conta, de saco, de carro Entendeu? Aqui quem manda é o freguês Tanto ele verde como ele seco também Todo jeito É o fardo que vende, né? Ok Pronto, aí está a plantação E você também tem um projeto de ampliar, né? É, de aumentar De aumentar De aumentar o fêmeo, né? Que é bem procurado nessa região, né? É Que tem muitos aras, né? É Ok, Naldinho Então a gente segue aqui, apresentando aqui Vamos descer, achar que é muito grande, né? É Vamos lá Nessa parte aqui, Naldinho vai apresentar pra gente Aqui tem bastante água, né, Naldinho? Graças a Deus Você percebe o sítio, muito bacana Me diga uma coisa Aqui você tem uma criação de peixe também, né? Tem um pilapuzinho pintado Pro uso da casa mesmo Pro uso da casa É Essa barragem está com 30 anos Nunca secou, não Nunca secou? É minador, é Então cheio direto Cheio direto É sangrando direto Água, abundante, capim Capim e água Aí aqui os peixes não é pra venda, não? Não Só pros coligamentos de domingo Aí o domingo chega, né? É, um pilapuzinho É, e bota uma raçãozinha É, uma raçãozinha pra eu esquecer Me diga uma coisa Qual é a satisfação e a alegria De morar num campo desse Há mais de 30 anos? É uma riqueza, meu patrão Aqui nós temos de tudo um pouco É uma riqueza Dentro da rua Qual foi a maior dificuldade Que o senhor enfrentou aqui Nessas terras assim que o senhor comprou? Quando eu comecei Era muita velho, muita pedra, sabe? Aí fui agitando devagarzinho Hoje estamos feitos Agora nós estamos todos cobertos de ração Quer dizer que no começo não era assim? Era não 16 hectare de capim Ok Foi agitado Ronaldinho, quer dizer que foi muito trabalho Pra aprontar o terreno? Muito trabalho, meu patrão Um negócio de máquina E dinheiro meio pouco, né? No começo Mas vamos trabalhar devagarzinho, né? Eu tenho uns taxizinhos A rua rodando Fazendo uma tapioquinha E fomos devagarzinho E fizemos o terreno Me diga uma coisa A sua maior dificuldade Foi aprontar o terreno A sua sustentabilidade Aqui hoje e hoje É um terreno que já dá retorno? Dá retorno, no capim No capim É no capim O capim tira Quando é com 30 dias Tira de novo Com a água do rio A água do rio é boa, sabe? Aí o capim vai embora Me diga uma coisa Como é que é um homem do campo Viver num paraíso desse E de repente E sair daqui Para ir para uma cidade O senhor ama a terra aqui Não vai não Eu fui nascido aqui Aqui em Fazenda de Drávio Aí só fizemos Perversa horrível lá de cá Até hoje Eu estou com 60 Tem casa na cidade Tem casa na cidade O Alano Salgado É aqui e lá Aqui e lá É Devido o tempo lá E cai lá Aí hoje até aqui As criaçãozinhas já dá um retorno É um retornozinha Vendo um bichinho E vendo um capimzinho Vendo água também Agora é muito trabalhoso Assim eu digo assim É Tem que ter o amor Na frente também É Porque tem pessoas Que acham que vai comprar Um terreno Vai aprontar Mas tem muito trabalho Muito trabalho Muita gente abre Quer dizer que você não vê Sua vida Fora desse pedaço de chão não Não, não, não Aqui é para o cemitério Amor próprio É Então a gente está aqui Apresentando uma série 2020 A gente vai visitar Algumas propriedades A gente vai agradecer Ao meu amigo Naldinho E a gente vai visitar Durante um ano O amor Por as terras A plantação A criação E uma vida saudável Nenaldinho Porque aqui é só alegria É bom demais A manhã de ser aqui De manhãzinha Os passagens cantando É um paraíso E comendo leitinho da vaca Leitinho da vaca Uma criaçãozinha Um peixinho É, um peixinho assado Com a cervejinha pega bem Só sossego Com a cervejinha também É Então a gente segue Nenaldinho Vamos agora entrar aqui Na plantação Na criação de ovelha É, bom Tudo misturado Ok Nenaldinho Olha, nessa parte aqui Nenaldinho Do terreno Da chaca Você Cria cabra Bode Ovelha E cultiva aqui É, tudo é Bode misturado Com ovelha E nós Bota um capizinho moído Com a fubinha Por cima E vai-se embora Qual o segredo De você manter Um belíssimo rebanho Existem combinações De rações Você criou algum tipo De ração Ou é a ração tradicional A ração tradicional De bode Ovelha É um capizinho Verde moído Uma parede de milho Que também milho é bom E uma fubinha por cima A fubinha É, pro bicho ir simbora Fubinha de milho Fubinha de milho, né É, vai simbora E o dia todo E na pastagem Na pastagem, pronto E em noite Trânsito vai dormir, pronto Aí vacina os bichinhos Direitinho, né Certo Aí quando tem uma conta Você vai na feira E vende Aí quando tem uma remessa Boa, vai disparar Vai disparar Ok, aqui mesmo Na cidade É aí, né Pelíssimo aí Uns animais bem cuidados E bacana E é uns animais bons De criar, né É Ok É um bicho que produz ligeiro Ok, minha joia Vai, vai É peada, major O meu esporte É pegar boi no mar Não nega não Sou desviado Nosso canal É bonde e gado Onde entra o mano e Bota pegado Vai, vai Um cavalinho de paz Vai atrás No meio do mar Do boi cai Pra queda de gado Ai, ai, ai É um cavalinho Agora vai Tem um guardinha de bode Bota aqui E o bode Vai comer assado na brasa Aqui, né É, quando tá gordinho Vai comer assado na brasa Assado na brasa Aí bota ela aqui Pra você quanto tempo Um mês 60 dias Só na ração Só na ração Aí a galinha Também de lado, né De lado Ali de lado Olha aqui, ó Olha lá Que bonito aqui Todo mundo Atra de Interessante demais Olha aí Faz a fecha, né É Faz a moça Desde domingo Fica pra carregatória Um alegre demais Você é um homem feliz, né Vai lá no campo desse As criaçõezinhas, né Um privilégio muito grande, né Aí, tá vendo aí Minha gente Aí, ó Você que acompanha o canal Do Rei Dami do meu YouTube Com esse conteúdo Maravilhoso aqui Na propriedade do meu amigo Naldinho Aqui, é bastante criação E é assim Só alegria Aqui a gente tá Na parte Naldinho Onde tem o É o cavalinho de ração Carvão de ração Aqui é o carro de boi Carro de boi Que puxa o capim pro gado Isso, tu tem uma junta, né Tem uma juntinha de boi Tem uma juntinha de boi E aqui é a forrageirazinha Pra voar comer Pra moer Pra o gado comer, é Pra o gado comer Raçãozinha balanceada, tal Aqui é o gadozinho O boi Deixa eu deixar aqui carregado Descarrega e moe E moe A gente vai nesse passeio aqui, ó Tá Justamente aqui É boi de engorda, né É As latinhas aí, tal Tem água parida Tem essa ju aqui, ó A ju aqui Vira pro lado Lado de cá Ah Essas aqui estão paridazinhas, né Aí engordou o vento na feira, né É Vamos seguindo por ali, ó Raçãozinha capinho Aqui, ó Aí, ó A época tá boa pra criar Capim e gado Tá, rapaz Aqui na agenda Nesse BDG aqui Tem crise não, né Não tem crise não Tem crise não Não tem seca nem Velha é tudo, uma coisa só Tem coisa boa É Pronto É Aqui é gado só de corte, né É Engordou, vendeu É Não é isso Gado de leite você não trabalha não, né Não, só tem aquelas duas vaquejadas Só aquelas mesmo Ok Olha aí, tá vendo aí, gente Caiu o registro aí, ó Aqui direto do sítio Naldinho Essa nova série do canal Rei do Amendoim Pronto Ó, Naldinho Nessa parte aqui Dois cavalos Pro dia a dia, né Um de vaquejada É E o burrinho de trabalho O burrinho de trabalho Pra contar gado no mato Contar gado no mato É Agora o que chama a atenção Aqui na tua propriedade É capim mesmo, né Bastante capim, né É, capim é assim, ó Esse tá com 40 dias foi cortado 40 dias 40 dias, reparei esse capim aí 40 dias de corta, né Quer dizer que Cortou hoje com 35, 40 dias Já tem capim já Tá do mesmo jeito esse aí Ok Tu vende assim Nesse tempo quente Nesse tempo quente, sabe? Ele sobe ligeiro Qual o valor de um carro de capim? É pro carro aquele? É pro conta Pro hectare Por exemplo assim, um hectare de capim? Pra um hectare tem 10 contas 10 contas A 300 dá 3 3 mil, né? É Aí o... Agora depende Depende do ar seca Que ele sobe mais No inverno ele desce Ah, o que compra Fica tirando de boa É, de boa Vai tirando até o final, né? Pronto aí Bastante capim Chaca muito bacana Por aqui Os cavalos, os animais E a gente segue em frente Ah, meu amigo Naldo Essa parte aqui Naldinha é a parte Da irrigação Onde tem água abundantemente, né? Onde você faz o sistema de irrigação, né? É Isso aqui faz a irrigação aqui pro capim E eu tenho um coqueiro aqui embaixo Dos espé de coco É tudo irrigado Capim e o coco, sabe? Ok É O coqueiro aqui embaixo Beira do Rio, sabe? Vamos lá do coco Vamos Mas pro meio do ano já tá bom, né? Vamos vir daqui a um dia Já tem enxágua Ah, é Apoio da sucesso Aqui é um ramo daquele Vem, ó Se quiser falar, pode falar Agora vai Esse é o pezinho de manga rosa Pé de jambro E essas laterais Tudo pé de embura Ok Doze pé de embura Pando aqui um binho aqui A serra mais vaga Ó, aqui a gente Naldinha, a gente tá na parte aqui Da irrigação do capim, ó É E realmente é capim demais, né? É Muito capim E ali também tem a plantação de coco Aqui é coco É o tiro seco pra fazer tapioca Esse coco não é o coco de beber água, não, né? É É É o misturado Misturado É, agora eu deixo ele secar, sabe? Você deixa ele secar porque já usa na tapioca É, a minha esposa faz tapioca na feira E o vaquê descasca com a enxada E nós relamos no relá-coco E bota pro povo comer Ah, já é um adiante bom, né? Já evita de comprar um pouco Na época da safa, né? É Ó, aqui na adiante Ó, aí tá a irrigação todinha aí A gente agradece É E aqui, aqui da beira do rio Até na entrada da estrada É capim Capim É Dá quantos quilômetros de capim? Tem 16 hectares O terreno todo, né? É na faixa de 16 hectares É o terreno todo, né? Agora tem essa estrada Tem a pista de correr boi, né? É, tem a diferença É Ó, aqui o meu amigo Naldinho, né? Aqui na propriedade dele A gente já agradece Pelo Atender aqui a gente O rei da Milduim E Naldinho Antes da gente encerrar o vídeo Eu queria que você comentasse A satisfação e a alegria De morar nesse pé de chão aqui Há 30 anos, né? Um sítio É Poveitoso Onde tem bastante Alimento Capim, né? E morar aqui É um privilégio muito grande, né? É É, é bom demais, vamos Aqui eu Nasci aqui na fazenda de Dray Atravesei o rio Vim aqui pra papai Aí depois comprei isso aqui Vizinho Tá com 30 anos E daqui eu só saio pro cemitério E Cultivando capim, né? É capim Bichinho com vaquejada Aqui arregando capim E vendendo E nascendo outro Criando os bichinhos Vê os contos Como um assado na brasa Isso E a vida vai seguindo Tá aqui o teu filho O nome dele é? É Henrique E aí o grande Henrique A alegria dentro do sítio Tá aqui, né rapaz? Cidade só de passagem, né? Só passageiro A vida é do sítio Uma vida boa, né? Boa, vida boa Agricultura Sacurado de manhã Vendo os passarinhos cantando Tirando O gado cantando O gado A alegria é muito grande, né? Ok Então a gente agradece aí Mais uma vez Meu amigo Naldinho Eu tenho outro filho Chamado o Antos É Antos, né? É Quer mandar um abraço Pra alguma pessoa Alguns amigos seus aí Fica à vontade Não, meus amigos é aqui É tantos amigos Que eu não sei nem gravar É, né? É Vou dar um abraço aí Pro pessoal aí De São Caetano Meu amigo João de Bal Cândido da Taveriador Olha aí Cababom João de Bal De São Caetano Sítio Buqueirão Ok E meu amigo Meu amigo ali Do Sítio Normandia Meu amigo Jados E o pessoal E o pessoal Da filha da Tapega Tudinho ali O pessoal que tem cavalo Que eu achei de boa Me conhece É um abraço pra tudinho A vaquerana A vaquerana todinha De salgada Banana Barra Petrópio É Aqui do Sítio Capivale Aqui Luz de Feudão Caruaru Tudo correr aí Tudinho Ok E aí Você vai mandar um abraço Pra quem mais? Eu mando um abraço Para o meu amigo João de Bal Isso Lá de São Caetano Cândido da Taveriador E Cababom E um amigo Que eu tenho ali No Parque 18 de Maio Jatos Do Sítio Normandia Ok Deixa aquele abraço Aí pra ele E lembrando Naldinho Quem quiser comprar capim De carrada Por metro Por conta Onde você quiser Pode vir pra cá Que ele leva na hora Diga o contato de telefone Pra quem quiser comprar capim Aqui na sua propriedade 7902-8809 É o do Zap É o Zap Mais uma vez 7902-8809 Naldinho da Vaquejada Falar com o nosso amigo Naldinho Daqui da Capivara Naldinho da Vaquejada Valeu Valeu minha joia A gente agradece